Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Natasha e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revalidação ou reconhecimento de títulos de mestrado no Brasil aqui no nosso Ambra Responde. Boa noite, pessoal, que está entrando? Tudo bom? Hoje nós vamos conversar com o nosso diretor de tecnologia e educação, Alfredo Freitas. Vamos ver se ele entra aqui para ele conversar junto com a gente. Boa noite, tudo bem? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu demorei um minutinho aqui para entrar porque o áudio não estava funcionando. A Natasha, tudo bem? Consegue me ouvir? Bem. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo inteiro, feitamente bem. Ah, legal. Então, tá bom. Então, Alfredo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revalidação ou reconhecimento, né? Tem essa dúvida aí também até da questão do termo, né? Sim. De títulos de mestrado. O pessoal está entrando. Boa noite. Eu chamo isso, Natasha, de dupla cidadania do diploma. Tem um diploma, ele tem uma... O termo não existe, tá, gente? Tecnicamente, juridicamente falando, não. É um termo que eu gosto de criar só porque é como se você tivesse passaportes duplos, né? Ou seja, aquele diploma, ele passa a ter duas cidadaninhas. Então, a gente vai entender por que isso, né? Ó, e o Yugi de Dracena, São Paulo. O pessoal está entrando aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Camila. Camila Leal. Camila Leal é mestranda. Camila Leal, mestranda, faz mestrado conosco. Legal. Camila Leal fez uma belíssima palestra no Dispirito Resolution Series Seminar. Também participou de outros debates com outras pessoas. Também muito bom. Legal. Obrigado, Camila, pela tua presença. Então, vamos lá, Natasha. Tem uma galera entrando aí, hein? Boa. Vamos lá, então. Então, Alfredo, vamos começar falando um pouquinho. A gente sabe que o título de mestre da AMBRA, ele é um título americano, né? Reconhecido aqui nos Estados Unidos da América. Ele tem um impacto positivo em vários países pelo mundo, inclusive no Brasil, né? Ainda assim, muitas pessoas que entram em contato conosco, elas nos perguntam sobre a validade, né? Então, essa frase mesmo, né? Vale, né? Qual é a validade desse título no Brasil? Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, então, vamos entender primeiro a principiologia, né? Dependendo, para quem você pergunta, pode existir entre 180, 200 e alguma coisa, países do mundo. E isso, de fato, depende para quem você pergunta. Se você perguntar para a FIFA, você vai ter um número. Se você perguntar para a ONU, você vai ter outro número. Então, cada um dos países do mundo regula o seu território e regula como funcionam as instituições de ensino sediadas no seu território. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as instituições de ensino que estão sediadas aqui, elas são reguladas pelas normas dos Estados Unidos da América. As instituições de ensino brasileiras são reguladas pelas normas do Brasil. A AMBRA é uma universidade dos Estados Unidos da América. Portanto, a regulação da AMBRA é a regulação norte-americana. E com isso, quando uma pessoa conosco estuda, estuda aqui na AMBRA University, ela conquista um título que tem a nacionalidade da AMBRA, que é Estados Unidos da América. Então, a pessoa que decide estudar na AMBRA para fazer mestrado, ela vai ter um título de mestre com a nacionalidade americana. Um título dos Estados Unidos da América de mestrado. Melhor ainda, um título da AMBRA de mestrado. E algumas pessoas, como você, agora entrando de fato na sua pergunta, perguntam sobre como funciona validação, revalidação, reconhecimento, etc., no Brasil. Então, primeira coisa, a pessoa tem um título dos Estados Unidos da América. Ele já serve, já vale, já abre muitas portas para as pessoas. Eventualmente, algumas pessoas, por algum motivo burocrático brasileiro, podem querer que esse título tenha o que é que eu falei informalmente, como se fosse uma dupla cidadania. O título vai ser sempre americano, sempre da AMBRA, e ele passa também a ter as mesmas características, prerrogativas e direitos de um título brasileiro. O processo que diz isso, ele é realizado por universidades brasileiras. Então, uma universidade brasileira, ela vai analisar o título que veio de uma universidade do exterior, no caso da AMBRA, e ela vai declarar que aquele título agora, ele é também um título que tem as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos de títulos de mestre brasileiro. Respondendo, basicamente, a AMBRA já teve mestres formados em algumas áreas. Os mestres que pediram revalidação no Brasil tiveram a declaração no Brasil que o título americano da AMBRA também tem as mesmas características, os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas de títulos de mestre emitidos por universidades brasileiras. E, quando uma universidade no Brasil diz isso de um título, aquele título automaticamente passa a ter todos os direitos prerrogativos de qualquer título de mestre, como se fosse de uma universidade brasileira também. Só que ele é de uma universidade de um outro país, no caso da AMBRA, dos Estados Unidos da América. Então, é um processo muito comum, ocorre no dia a dia, é um processo que ele é burocrático, mas as pessoas fazem hoje, eu considero simples, porque a pessoa faz da casa dela, envia documentos pela internet, no máximo, quando sai o resultado positivo, ela manda o diploma dela pelos correios. Ela paga uma taxa pela internet, com Pix, TED, boleto, etc. E ela recebe o resultado via internet no conforto da casa dela. A AMBRA, os mestres que conquistaram conosco títulos americanos de mestrado da AMBRA e pediram no Brasil, no dia de hoje, nós estamos falando aqui no começo de outubro de 2023, todos que pediram e tiveram resultado, tiveram resultado positivo. Todo mundo teve resultado positivo. Três universidades brasileiras receberam pedidos de mestres da AMBRA e as três que receberam responderam positivamente. As universidades foram, a Universidade Cândido Mendes, localizada na cidade do Rio de Janeiro, a Universidade Católica de Brasília, localizada em Brasília, e a Universidade Unamo, Universidade da Amazônia, localizada no norte, se não me engano, em Belém. Tá bom. Alfredo, você está falando muito aqui, tem muita pergunta para você responder. Vamos, vamos, a gente volta, a gente volta, vai fazendo pergunta a pergunta e a gente vai comentando, tá bom? Vamos lá. Então, assim, eu tenho aqui algumas mensagens, né? A gente recebe sempre mensagens em todas as redes sociais, enfim, sobre vários assuntos e, obviamente, a revalidação e o reconhecimento de títulos, ela é, são perguntas bem frequentes, né? São mensagens até bem frequentes. Nesse caso, eu vou ler uma mensagem de uma pessoa, né? Que nós recebemos, e aí você vai me responder uma pergunta sobre isso, tá? Então, quando o ministro da Educação disser que reconhece mestrados estrangeiros no Brasil, eu faço um mestrado da AMBRA. Então, lá, quando o ministro da Educação disser que reconhece mestrados estrangeiros no Brasil, eu faço um mestrado da AMBRA. Então, aproveitando essa mensagem, você pode explicar melhor, você já falou um pouco aí no início, mas pode explicar melhor quem que faz esse reconhecimento de título? É o ministro da Educação? É o MEC? É o Conselho Nacional de Educação? É o CAP? São as universidades públicas? Afinal, quem são os responsáveis por reconhecer esses títulos? Ok. Então, vamos lá. Eu vou primeiro explicar para as pessoas, depois eu vou responder para o tipo de pessoa que tem essa mentalidade, que não tem problema nenhuma pessoa pensar dessa forma, tá? Nenhum problema, já me percipo isso. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender as regras do jogo, as regras da vida ou, traduzindo, a legislação, a regulação infralegal, ou seja, as normas que não são leis, as leis e a Constituição do Brasil. Então, quando a gente olha a Constituição brasileira, a legislação, a chamada LDB e as normas infralegais do Brasil, quem decide por revalidar títulos de outros países no Brasil são as universidades brasileiras. Ponto final. Precisa ser universidade e ter um curso parecido. Veja bem, universidade, não faculdade, não centro universitário. Hoje, somente universidades. E precisa ter um curso similar, ok? no mesmo nível. Se é graduação, mestrado ou doutorado, tem que ter um curso similar no mesmo nível. Quando a gente analisa a jurisprudência, o STJ decidiu, de forma cristalina, que esse processo de revalidação é um processo que está dentro da autonomia constitucional universitária. Portanto, este processo, ele não sofre nem mesmo influências de normas infralegais. Ele é um processo que a universidade tem autonomia universitária, declarada na Constituição de 88. Portanto, enquanto não mudar a autonomia universitária da Constituição, quem decide, enquanto não mudar a legislação que diz que são universidades que revalidam, se não houver alteração na legislação que diga que não é mais a universidade que revalida, e se não houver alteração na Constituição que diga que a universidade não tem mais autonomia, quem decide são as universidades, e somente as universidades, certo? Ou seja, elas não sofrem influência infralegal. Portanto, o ministro da Educação, não cabe a ele decidir, e eu acho que o ministro da Educação, aqui já respondendo para qualquer pessoa que tem esse tipo de pensamento, respondendo diretamente, olha, sinceramente você não deve considerar a AMBA para estudar. Estude no Brasil. Porque para a pessoa que tem essa visão, o mundo está restrito ao que os governantes brasileiros dizem para a pessoa fazer. Veja bem, a pessoa diz que o ministro da Educação tem que dizer. Eu acharia muito estranho o ministro da Educação dizendo para alguém específico. Eu não espero que o ministro da Educação diga isso nem da AMBA, nem de nenhuma outra universidade, porque ele tem problemas muito mais complexos para resolver todos os ministros no Brasil, possuem vários outros problemas complexos para resolver, isso não é um problema. Eu entendo que a pessoa descobriu a AMBA, mas não é porque ela sabe da AMBA que ela precisa estudar na AMBA. Não, ela não precisa estudar na AMBA. Então, para pessoas que têm esse pensamento, minha recomendação é, olha, eu não vejo como você deve estudar em uma universidade fora do Brasil. E aqui eu estou listando absolutamente, na minha opinião pessoal, qualquer universidade fora do Brasil, nem em Oxford, nem em Yale, nem em Stanford, nem aqui na UCF, nem na AMBA, nem no Olin College, nem no Rowlands College, nem em nenhum outro lugar. Porque não é papel do ministro. Agora, entendendo a regulação, não é papel da CAPES, não é papel do MEC, não é papel do ministro, não é papel de nenhum secretário, não é papel do Presidente da República. Quem tem a autonomia e o poder para decidir isso não é o judiciário, são as universidades. Se for falando de mestrado, são as universidades públicas ou particulares que possuem um mestrado numa área similar. Eu ia até te complementar, porque tem uma pessoa aqui, que é o Eduardo Darras, que ele perguntou, ele falou aqui, boa noite pessoal, uma dúvida, pode ser uma universidade privada? Eduardo, se não me engano, Eduardo faz mestrado conosco. Bem, Eduardo, sim, pode ser universidades particulares, elas podem fazer, e também pode ser qualquer o requisito para mestrados e doutorados, tá? Uma universidade que tenha um curso numa área similar. É, ele pergunta isso. Precisa ter um curso semelhante? Sou apaixonado pelo mestrado da AMBRA, abraçando. Ótimo, um abraço, Eduardo. Um abraço, Eduardo, um prazer. Que bom que você está aqui prestigiando. Bem, é o seguinte, é um curso numa área similar. Então, eu vou dar um exemplo, tá? A universidade tem que entender isso. No meu entendimento, por exemplo, a pessoa fez um mestrado em Compliance, por exemplo, seja na AMBRA, seja na Northeast University, ou na Columbia University, não importa. Em qualquer uma dessas três instituições, a pessoa fez um mestrado em Compliance. Eu, Alfredo, entendo que esse título pode ser revalidado no Brasil por universidades brasileiras que tenham mestrado em Direito, ou por universidades brasileiras que tenham mestrado em Administração. Eu entendo isso, tá? Mas, para revalidar de fato, quem tem que entender são as universidades. Então, as universidades brasileiras, elas precisam entender. Esse título aqui, ele pode ser revalidado? Sim ou não? Então, a universidade precisa. A legislação é cristalina. A legislação é cristalina dizendo que é similar, respeitando as diferenças, as técnicas e as características do ensino de cada país. Então, a legislação é bem abrangente. E essa mesma legislação, que é bem abrangente, que diz que respeita-se as regras, características, técnicas, métodos de outros países, ela diz que quem faz são as universidades. E a justiça brasileira, o STJ, na sua jurisprudência, disse que é dentro da autonomia constitucional. Portanto, a universidade tem um poder muito grande sobre isso. Ela, entendendo, ela pode dizer que sim. E ela, entendendo, ela pode dizer que não dá para ela analisar. E do entendimento que ela tiver, está correto dentro daquela universidade. E vale ressaltar, Natasha, que para ser válido no Brasil inteiro, precisa de uma e apenas uma universidade brasileira dizendo que aquele diploma está revalidado. Legal. Então, nós já entendemos que o mestrado da AMBRA confere um título americano reconhecido nos Estados Unidos. E caso eu tenha interesse, eu posso buscar esse reconhecimento de título no Brasil. E aí, pegando esse gancho, eu tenho uma outra mensagem aqui de uma pessoa que também mandou para nós ali nas redes sociais que vai ajudar a gente a entender melhor como que esse processo acontece. Você já até começou a falar, mas você não chegou aí explicando. Então, a pessoa colocou assim. Infelizmente, é um investimento alto que não tem utilidade no Brasil e nenhuma universidade quer validar por não fazer parte da sua grade. Qual que é? O que são feitas, em geral, as análises de um processo de reconhecimento de título de todo o processo, de tudo que a pessoa estudou? Como que é feita essa análise para que a pessoa faça esse reconhecimento do título de mestre no Brasil? Em geral, né? Porque como são as universidades que têm essa autonomia, não dá para a gente dizer que é A, B, C e D, né? Mas, em geral, como que isso acontece? Existe alguma comparação de conteúdo, grade curricular? Eu ainda estou aqui com o meu cérebro pensando aqui na afirmação. A mensagem? É que eu falo de novo? Infelizmente, é um investimento alto que não tem utilidade no Brasil. Essa frase tem muitas camadas, né? Meu Deus. E nenhuma universidade quer validar por não fazer parte da sua grade. Isso estava aí nas nossas redes sociais. Esse tipo de mensagem é um negócio interessante porque a pessoa não sentou a bunda na cadeira por cinco minutos para procurar sobre a Ambra. Ela simplesmente viu um anúncio da Ambra que nós pagamos para o Zuckerberg mostrar para ela ou para o pessoal do Google mostrar para ela ou para o pessoal de alguma outra empresa mostrar esse anúncio para ela e a pessoa fez esse comentário. Lamento informar, porque é isso. Porque se a pessoa tivesse sentado numa cadeira e pesquisado em qualquer lugar, Ambra Universe, revalidação de diploma, ela teria visto um vídeo do Júlio Prazeres contando como ele revalidou rapidinho dele. Não foram seis meses. Procurem para vocês verem quanto tempo que demorou a revalidação do Júlio. Foi rapidinho. Se ela tivesse procurado, ela teria visto um vídeo do Francisco de quase uma hora que o Francisco detalha todo esse processo e ela saberia que já tinha revalidado, ela saberia que não há nenhuma negativa no dia de hoje, ela saberia que é possível e ela não saberia se infelizmente ela poderia procurar na Ambra. Pode procurar na internet. Existem zero, zero pessoas que estudam na Ambra ou estudaram na Ambra e dizem que o investimento da Ambra não vale a pena. Vou repetir. Na internet hoje, em outubro de 2023, a Ambra está há mais de 13 anos no mercado e nesses 13 anos nós temos o número mágico de zero pessoas que disseram que não vale a pena estudar conosco. Zero! Só quem diz que não vale nada é essa pessoa que não vai estudar na Ambra. Lamento! É como eu digo, Natasha, a caneca aqui serve para todo mundo. Não, tem gente que não gosta de caneca. A única coisa que eu conheço que serve para todo mundo é água e oxigênio. Só o ar e a água. Tem gente que não gosta de carne, tem gente que não gosta de arroz. Nada é para todo mundo. E a Ambra também não é para todo mundo. Então assim, tudo bem a pessoa não gostar da Ambra. Tudo bem. Então ok. Agora, essas afirmações, elas são muito chatas. E infelizmente a gente vê essas afirmações até de advogados. Eu fico surpreso. O cara é advogado, o cara faz uma afirmação dessas. Fala, meu Deus do céu, de onde o sujeito tira essas informações? Quem diz isso são pessoas que nunca estudaram na Ambra e não pesquisaram sobre a Ambra. Então, de novo, já teve revalidação em três universidades. No dia de hoje, começo de outubro de 2023, nós temos zero negativo. Hoje, também existem zero pessoas que têm um diploma na Ambra e que diz que não valeu a pena estudar na Ambra. Nós temos vários mestres, pelo contrário, mestrandos que dizem que já tiveram vários resultados positivos de terem estudado na Ambra. Ontem mesmo eu estava falando com a Karen e eu tinha mandado a mensagem para ela antes de ontem. Ela falou, Alfredo, desculpa, porque eu estava muito ocupada. Estou dando umas consultorias aqui para umas empresas grandes. Citou o nome das empresas, etc. Eu falei, não vou citar aqui o nome das empresas, etc. Mas eu falei, Alfredo, estou muito ocupado. Estou trabalhando muito graças ao mestrado. Ela falou, que bom, cara. Que bom que você está trabalhando muito. Ela, eu consegui fazer a mudança de carreira. Estou trabalhando muito. Ela falou, está ganhando muito dinheiro. Ela também, né? Eu falei, que bom. É bom ganhar muito dinheiro, trabalhar, entregar um bom resultado. Então, assim, o mestrado da Ambra, ele gera muito valor e melhora muito a vida das pessoas. Não só melhora a vida da pessoa que faz, mas melhora a vida da pessoa que faz. Melhora... Por quê? Porque a pessoa, de fato, aprende. A pessoa, de fato, muda, se transforma em uma versão muito melhor dela mesma. Melhora a família daquela pessoa. Melhora a empresa e as organizações que aquela pessoa trabalha. Melhora a vida dos clientes daquela pessoa. E, consequentemente, melhora a vida da sociedade como um todo. Então, eu acho que está tudo bem a pessoa não estudar na Ambra. Não tem problema nenhum. Posso fazer a pergunta de novo? Faz a pergunta de novo. Porque eu fiquei... É que o meu cérebro travou, né, Paixão? Você sabe. Você sabe que quando eu fico travado nessas coisas, eu não consigo mais raciocinar. É porque uma das coisas que ele colocou ali, né? Também ele falou sem conhecimento, óbvio, né? Mas uma das coisas que ele falou ali, que é importante a gente explicar, é que, ah, por não fazer parte da grade de uma universidade, sei lá, ele não vai reconhecer. E aí eu queria entender como que são feitas essas coisas. Quais critérios, vamos dizer assim, né? Então, vamos transformar essa pergunta em uma pergunta válida. Quais são os critérios, as características? Bem, de novo, lembra autonomia universitária. Então, a universidade pode estabelecer as suas regras e características. O que a gente percebe normalmente nesses mais de 10 anos de AMBRA é que, no caso de mestrado, um documento super importante, que eu poderia ter trazido um aqui para mostrar, tem 15 ali do lado, é a dissertação de mestrado. Então, a dissertação de mestrado é muito relevante para o pedido no Brasil. Outra coisa que é relevante, corpo docente, a qualidade do corpo docente é muito relevante. Outra coisa que é relevante é a carga horária e o processo de defesa. Então, você teve uma defesa de dissertação? Teve. Como foi esse processo de defesa? Quem estava na defesa? Qual o currículo dos professores? Então, essas são características que se analisam. Algumas universidades têm um item a mais. Algumas. Como, por exemplo, a Universidade Católica de Brasília. Eles pedem uma publicação em periódicos científicos. Então, vamos lá, repetir. Item mais importante, dissertação de mestrado. Segundo, qualidade do corpo docente como um todo. Terceiro, a banca examinadora da tua dissertação. Quarto, o processo metodológico em geral e aqui publicações em algumas universidades que pedem publicações. Ou seja, se eu tenho publicações, eu tenho um leque X de universidade para revalidar. Se eu não publiquei ao longo do mestrado, eu reduzo o leque de universidades que eu vou pedir. Mas eu ainda tenho universidades para pedir, tá? O que a gente percebe é que a dissertação é um item de todos. E todo mundo que faz mestrado na AMBRA tem uma excelente dissertação. Tem a dissertação que passa pelo melhor sistema de verificação de plágio do mundo. Isso aí eu sei porque eu já usei sistemas dos Estados Unidos vários. Já usamos o sistema da Rússia. Já usamos sistemas de vários países na Europa. E o nosso é simplesmente o que a gente usa. É simplesmente o melhor que tem no mundo. Chama Turn It In. Eu estudei no Canadá enquanto estudante. Eles também usavam o mesmo sistema nosso. E é muito bom. Então a gente tem um processo de orientação. Os mestrandos se encontram quinzenalmente com o orientador. Individual. Um a um. Então quinzenalmente ele está lá com o orientador dele. Na época da dissertação dele. O orientador ajuda. Ele faz uma banca de qualificação. Essa banca de qualificação tem dois avaliadores que dão feedback. Que dizem como está indo o trabalho. E depois ele faz uma banca final com três avaliadores. Nós temos hoje no YouTube mais de 20 defesas de dissertações. Que as pessoas podem sentar, olhar e vão ter a noção da qualidade do mestrado da AMBRA. A noção da qualidade das pessoas que conosco estudam. E essas pessoas que são bons profissionais. Gostam muito da AMBRA. E hoje eu orgulhosamente digo que eu tenho zero pessoas que tem um título da AMBRA. E dizem que não valeu a pena estudar na AMBRA. De novo. Quantas pessoas nós temos que tem um título da AMBRA e dizem que não valeu. Que não vale a pena estudar na AMBRA. A Natacha que tem um título. Quantas? Zero. Zero. Isso pode virar um bordão, hein? Zero. Zero. E quem que solicita esse reconhecimento? Terminei o curso, sou mestre pela AMBRA, quero fazer um reconhecimento do Brasil. Quem solicita? Ele é automático? Tem que fazer alguma prova? Como que é isso? Perfeito. Cada universidade pode ter um processo. Normalmente os pedidos hoje são feitos integralmente via internet. Então a pessoa manda uma série de documentos escaneados via internet para a universidade que ela quer fazer a solicitação. Quem faz é a própria pessoa. A AMBRA nós ajudamos em absolutamente tudo que a pessoa precisa. Então isso é uma diferença nossa em relação a outras universidades americanas. Então, por exemplo, se você estudar na UCF, minha vizinha aqui, vai ter um excelente curso. A UCF é uma belíssima instituição, eu sempre recomendo a UCF. Mas a UCF não vai te ajudar com documentos. Ela vai te dar lá, vai pedir o processo, você tem que fazer, ela não vai te ajudar muito a entender isso, porque ela não sabe como fazer isso, ela não está preocupada. Nós da AMBRA sabemos como fazer esse processo. E nós ajudamos as pessoas em absolutamente tudo que está ao nosso alcance. Então a gente providencia documentos, a gente esclarece as coisas para as pessoas, a gente ajuda as pessoas a pedirem, a gente encaminha as pessoas, a gente senta com cada mestre no final do mestrado. Olha, vamos ver aqui, você tem uma publicação? Tem? Então a gente pode pedir na lição ABCD, ou pode pedir em uma outra, você quer tentar em uma outra que ainda não analisou nenhum processo? Ou você quer ir em alguma que o pessoal já pediu? Então a gente conversa individual com cada pessoa, isso é uma característica da AMBRA. A AMBRA é uma universidade que a gente conversa com os nossos mestrandos. Os mestrandos aqui, eles não são só um número. Por exemplo, entraram dois mestrandos aqui e eu sei que eles são mestrandos. Só pelo nome que a Natália falou. Sim, inclusive a professora Camila Leal, que ela é mestranda na AMBRA, ela é magistrada no Rio de Janeiro, ela mandou aqui. Ela mandou uma perguntinha, mas eu estou deixando para perguntar mais para baixo, não esqueci não, tá? Vou fazer essa pergunta aí. E se alguém quiser mandar pergunta aqui, pode mandar que a gente vai respondendo. Ok, mas aí, se são as universidades brasileiras, tá? Essa pergunta que eu vou fazer, ela é uma pergunta que eu recebo muito, tá? Então assim, eu achei bem legal a gente falar sobre isso. Então se são as universidades brasileiras que realizam esse processo de reconhecimento de título no Brasil, qual a diferença é eu escolher a universidade top das galáxias ou uma outra universidade menorzinha, ou uma que fica lá no sul do Brasil ou que fica lá no norte, enfim, tem algum peso diferente no diploma? Muita gente fala isso, tá? Muita gente fala isso, até sem saber, né? Afirma, ah, tem, não tem. Então afirma, né? Sem saber. Então tem algum peso diferente eu ter feito lá, não quero citar nome de universidades, mas numa muito boa, uma que é mais ou menos conhecida, né? E outra coisa, né? Então são duas, tá? Eu recebo um novo diploma dessa universidade que eu vou fazer? Como é que é? Perfeito. Então já respondendo a parte de novo diploma, não. O seu título é sempre da universidade que você estudou e que você conquistou o título. Se você estudar na AMBRA, você vai ter um título da AMBRA. Sempre. Existem dois tipos de registro de revalidação no Brasil. Um, o primeiro título e o mais clássico deles é, pega-se o diploma e a universidade coloca um carimbo. Coloca um carimbão no diploma. E aí bota os dados. Esse diploma está declarado equivalente, revalidado e possui agora os mesmos direitos de um diploma brasileiro. Ok? Esse é um dos caminhos. Um outro caminho é a universidade imprime um certificado de revalidação ou reconhecimento. Dizendo que aquele título, que é daquela universidade, ele está declarado como um título também brasileiro. Ok? Então, você não faz na prática nenhuma diferença, porque o valor do mestrado, ele está no que a pessoa, botou aqui dentro, no que a pessoa se desenvolveu intelectualmente, no que a pessoa fez de contatos, de networking ao longo do mestrado, no que a pessoa conheceu e se relacionou com professores, com outros mestres e com mestrandos. No que a pessoa desenvolveu e produziu de dissertação, de publicação de artigo, de participação de grupo, de apresentação, de palestras, etc. De livros que as pessoas escreveram, de estudantes que as pessoas orientaram e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um livro aqui, esse livro aqui, ele é um livro que foi de um mestrando nosso, na época ele era mestrando, orientou um estudante de graduação e eles produziram e publicaram um livro. Lei Anticorrupção e FCPA, uma análise comparada. Então, o valor do mestrado, os resultados são consequência do seu desenvolvimento profissional, intelectual e pessoal ao longo do mestrado. E você não será portador de um mestrado daquela instituição brasileira. Você vai sempre ter o título de mestrado da instituição no exterior que você estudou, seja da AMBRA, seja da Universidade de Nova York, de Stanford, da minha vizinha, UCF, etc. Respondi, Natasha, eu esqueci o detalhe. Não, é isso mesmo. É porque muita gente fala assim, ah, eu não quero andar na, sei lá, na esquina, lá onde eu moro, porque aquela universidade lá não é muito boa. Mas é que não importa muito, né? Não importa. Não importa nada, na verdade. Essa pessoa eu gostei dela. Essa pessoa eu gostei, que ela está procurando uma universidade boa. A AMBRA é uma universidade excelente. Eu te garanto, pode vir aqui que a gente garante que a AMBRA é uma universidade excelente. Eu já falo isso há mais de 10 anos e até hoje ninguém nunca disse que isso não é verdade. De novo, Natasha, quantas pessoas que tem o título da AMBRA e disseram que a AMBRA não é boa? Zero. Zero. Vamos fazer o bordo. Então tá. Ah, teve uma pessoa, a Jusciele. Jusciele, ela perguntou esses dias e mandou ali pra nós na caixinha de perguntas do Instagram e a gente separou a pergunta dela. Com quanto tempo recebemos a revalidação completa? Acho que ela quer saber o tempo pra acontecer esse processo, né? Eu acho que isso vai variar bastante, mas vamos deixar o Alfredo responder. E quanto custa pra fazer esse processo também? Eu também acho que varia também. Não, é, tranquilo. Eu tava tentando lembrar, no caso, o Júlio Prazeres foi a primeira pessoa que teve a revalidação, não foi a primeira pessoa a receber o título da AMBRA, mas foi a primeira que pediu e que conseguiu o positivo, né? E eu não lembro o número exato. Eu lembro. Eu lembro. Você lembra? Qual foi? Eu lembro. Eu assisto muito esse vídeo. Boa. Ele disse que do momento que ele mandou a documentação até ele receber a resposta, foram 32 dias. 32 dias, pronto. Então, esse é o número de um caso concreto do Júlio que demoraram 32 dias do dia que ele mandou até o dia que ele recebeu. O prazo regular que a legislação estipula são de seis meses, ok? Então, esse é o prazo regular. O caso concreto de uma pessoa ou outra vai depender de vários fatores. como, por exemplo, a Universidade Católica de Brasília, ela tem uma capacidade de atendimento de processos. Então, eles estão sempre atendendo um número X de processos. Então, se você chega aqui pra... Se uma pessoa chega hoje pra pedir na Católica de Brasília e tem vaga, aí ela já entra aqui. Se não tem vaga, ela vai entrar numa fila de espera. Então, o tempo vai depender do momento da Universidade. Por exemplo, se a pessoa for pedir no final do ano, a Universidade tá em recesso, então não tá nem trabalhando. Então, pode ser que demore um pouco mais. Eu diria pra pessoa esperar esse processo em torno de seis meses. É um tempo que a gente recomenda que a pessoa espere, tá? Porque é o prazo que a Universidade tem, de fato, pra responder. Certo. E quanto custa pra fazer o processo? Boa. Quanto custa? Depende de cada Universidade. Algumas informações a gente tem em torno de 3 mil e alguma coisa. Então, teve mestres na AMBRA que pagaram 8 mil reais, tá? Então, outros pagaram 3 mil e 500 e pra cima não tem limite. A Universidade é livre para estabelecer o preço que ela quiser. Ou seja, uma Universidade pode cobrar 1.700 reais, outra Universidade pode cobrar 27 mil reais. Então, as Universidades, elas são, de novo, autonomia universitária e elas podem estabelecer o valor que elas querem por essa taxa de análise. A restrição que elas têm é que elas têm que dar uma resposta em até seis meses, tá? Da data do pedido, ok? O preço não há, hoje no Brasil, nenhuma regulação que estipule um preço máximo. O que a gente vê, no mínimo, que eu já vi de universidades, foi algo em torno de 1.700 reais, tá? Esse foi o preço mínimo que eu já vi. E, normalmente, eu diria que a pessoa deve esperar aí pagar algo em torno de 5, 6, 7, 8 mil reais. E a gente tem casos de pessoas que pagaram 3.500 reais. Ok. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de objetivos. Então, quando eu busco um mestrado, né? Eu tenho um objetivo com curso, com obtenção do título. E aí, o mestrado da AMBRA, a gente já falou, ele é um mestrado americano, o título é americano, né? Então, hoje a gente está falando sobre essa questão de revalidação, reconhecimento do título de mestre no Brasil. Já falamos sobre a validade, né? O que seria essa validade? Quem que faz esse processo? Como que ele acontece? Agora, eu queria entender melhor, Alfredo, por que que a gente deve reconhecer um título de mestre, né? Por que? Para quê, né? Para que que as pessoas deveriam buscar? Para que que serve? Melhor assim, para que que serve reconhecer o título de mestre da AMBRA ou mesmo de qualquer outra instituição de treveira no Brasil? Para qual finalidade, né? Seria interessante uma pessoa no Brasil buscar esse reconhecimento? Quem que deve buscar esse reconhecimento? Mais ou menos isso. A finalidade é sempre uma finalidade burocrática, especialmente para algumas pessoas que fazem parte de algumas carreiras no serviço público, elas vão ter algum benefício financeiro se elas tiverem um mestrado brasileiro ou um mestrado reconhecido. Por exemplo, a Camila, Camila Leal, que já é professora e faz mestrado conosco e é magistrada, ela não vai ganhar nenhum aumento salarial com a revalidação do tipo, mas ela vai ter uma série de benefícios que eu espero que ela já esteja conquistando uma série de benefícios de fazer mestrado na AMBRA. Vários outros mestres que formaram conosco, vamos falar, por exemplo, do Marcos Magalhães. Ele é magistrado e ele pediu o processo na Universidade Católica de Brasília. Teve zero impacto para ele do ponto de vista salarial. O Pedro Bolívar, por exemplo, que ele pediu e teve o resultado lá na Universidade Cândido Mendes, se não me engano, ele atua com consultoria, fez consultorias por conta de questões que ele aprendeu no mestrado, teve um baita aumento e pegou um projeto gigantesco de consultoria. Eu não vou contar quanto ele ganhou aqui, porque o pessoal vai ficar horrorizado com um número que é muito alto e pagou várias vezes o valor que ele investiu no mestrado. E o Pedro, na verdade, apesar de ele ter tido a revalidação, a revalidação teve zero impacto nisso na vida dele. Porque ele é consultor, ele é advogado, ele não trabalha como servidor público. Então, eu diria que algumas pessoas de algumas carreiras públicas que possuem adicional de qualificação por terem títulos brasileiros, essas pessoas vão ter esse adicional de qualificação se elas tiverem título revalidado. Tem uma curiosidade que é interessante essa história. Teve uma época que um concurso do Banco Central do Brasil, ele estava dando mais pontos para quem tinha títulos de mestre ou doutorado dos Estados Unidos do que do Brasil. Esse edital foi impugnado. Mas olha só, o Banco Central do Brasil estava querendo fazer um concurso pontuando mais pessoas que tinham mestrados dos Estados Unidos do que pessoas que tinham mestrados brasileiros. Esse edital, de novo, ele não foi para frente. A justiça impugnou o edital e não deixou sair desse jeito. Mas, enfim, é um exemplo até para demonstrar que dentro do próprio governo, algumas entidades, alguns órgãos valorizam muito o estudo no exterior. Porque traz ali uma heterogeneidade, traz uma outra visão, traz outras características que interessam a todos. Então, para a maioria das pessoas, a revalidação muda muito pouco. O que muda a pessoa vai ser o conhecimento aprofundado que a pessoa tem, a capacidade de resolver problemas complexos que ela adquiriu, o networking que ela ampliou aqui ao longo do mestrado, as publicações que ela teve, a dissertação de mestrado que ela fez, as palestras que ela conseguiu fazer, os livros que ela participou como autor de capítulo ou como autor do livro. Todos esses indicadores é que vão gerar, de fato, valor e resultado para as pessoas. A revalidação, ela vai gerar valor somente em algumas carreiras públicas que vão aumentar o salário. E agora vamos falar de um outro assunto também, que aparece... Tem uma outra coisa, uma outra coisa sobre a revalidação que eu peguei aqui na cabeça de uma pessoa que está ali pensando, que falou assim, ah, Alfredo, mas para dar aula de universidade, vou contar uma história. O ano era 2007. Em 2007, eu fui fazer o processo seletivo para uma universidade em Brasília, particular, tá? E eu tinha mestrado e eu estava fazendo doutorado naquela época, beleza? E quando eu cheguei na universidade, eu tinha acabado de defender dissertação de mestrado, eu já tinha entrado direto no doutorado na UNB, né? E daí a universidade me contratou e eles falaram assim, olha, Alfredo, apesar que você tem mestrado e tudo, eu vou te contratar aqui como especialista, tá bom? Porque, enfim, contou toda uma história e tal, eu não tinha apresentado o título ainda no momento, né? Tito da Universidade de Brasília, tinha só uma declaração lá e tudo. Enfim, eu falei, ah, tudo bem, tá tranquilo, vou ganhar um pouquinho a menos. Quando eles foram me apresentar lá para a turma, você acha que eles me apresentaram como pós-graduando, como eles me contrataram? Apresentaram como... Apresentaram como mestre, né? E como doutorando. Então, assim, a gente já teve aqui na AMBRA, por exemplo, um contrário. Teve uma pessoa, que foi a Bárbara, que ela defendeu a dissertação, não tinha recebido nenhum diploma da AMBRA, e ela foi dar aula em uma universidade em Curitiba. Infelizmente, eu esqueci o nome da universidade, porque eu gostaria até de mencionar, porque é um fato positivo. E a Universidade de Curitiba, a Bárbara, mesmo sem ter recebido o diploma dela ainda, eles pagaram para a mestre, como mestre para ela, porque ela tinha a declaração lá que tinha feito a defesa de dissertação aprovada. Então, assim, algumas universidades vão querer contratar uma pessoa como especialista, outras como mestre, é muito característica da universidade, tá, gente? Mas não vai ser a revalidação que vai fazer com que a pessoa tenha um emprego de professor. A AMBRA vai ajudar muito a pessoa que tem emprego de professor, porque ela vai aprender muito, ela vai saber muito, ela vai publicar, ela vai ter uma dissertação boa, ela vai ter contatos, ela vai ter isso e aquilo. E a gente tem vários casos de pessoas que tornaram-se professores após, ou durante o nosso mestrado, e outras pessoas que já eram professores e continuaram sendo professores. Por exemplo, só continuando a história da Bárbara, ela hoje está fazendo doutorado numa universidade brasileira. E ela recebeu como mestre antes de ter recebido o diploma da AMBRA, ela só tinha uma declaração. Legal. Então, eu ia ficar falando que a gente também tem pessoas que falam muito sobre algumas plataformas, e aí uma delas é o Carolina Bore. O que é a plataforma Carolina Bore? E para o meu título ser oficialmente reconhecido no Brasil, ele precisa aparecer nessa plataforma? Tá, para o título ser oficialmente reconhecido no Brasil, uma universidade precisa dizer que seu título está revalidado. Pronto, uma universidade brasileira. A plataforma Carolina Bore é uma plataforma tecnológica criada pelo governo brasileiro para simplificar esse processo, para fazer uma automação tecnológica, para ajudar as universidades a fazerem o processo administrativo de revalidação de diplomas. E é uma opção da universidade, ela participar disso. A universidade opta por estar dentro da Carolina Bore ou por fazer o seu processo interno. Então, por exemplo, a gente teve revalidação de três universidades. A universidade Cândido Mendes não participa do Carolina Bore. Então, o processo foi feito internamente nos sistemas internos da Cândido Mendes. O NAMA participa do Carolina Bore. Então, o processo é feito dentro da plataforma Carolina Bore. Católica de Brasília também. O processo é feito dentro da plataforma Carolina Bore. Então, a Carolina Bore, ela não é um único meio. Ela é um facilitador para a universidade que deseja usar essa solução tecnológica, usar ela como um mecanismo de ponta a ponta do processo administrativo de revalidação de títulos emitidos por instituições de outros países, revalidando no Brasil. Bom, você já meio que respondeu, mas eu mesmo assim vou fazer para ver se você quer falar um pouco mais sobre isso. Se na prática, a gente está falando aqui muito de como funciona, como é, como que acontece essa revalidação, mas na prática a AMBRA já tem títulos reconhecidos dos revalidados, enfim, como você quiser falar, no Brasil. Então, você já disse que tem, né? Já tem essa resposta, mas se você quiser falar mais, qual que é o nosso histórico dessa transformação dos títulos válidos e reconhecidos nos Estados Unidos da AMBRA, para além disso, terem também os mesmos direitos e prerrogativos de quem estudou no Brasil e que tem título de universidade brasileira. Perfeito. Então, assim, quem estuda na AMBRA conquista um título da AMBRA Universe. Isso é muito importante, muito maior e muito mais relevante do que um título nos Estados Unidos. Pelo menos me orgulho de dizer isso. E os nossos mestrandos também têm orgulho de terem estudado conosco e esse é o motivo de grande orgulho que eu tenho. Se eu fosse compartilhar os prints de mensagens que eu recebo dos mestrandos, eu só ia dizer que é fake, porque são sempre mensagens muito boas e muito positivas. De novo, zero mestres formados pela AMBRA que dizem que não valeu a pena aqui conosco estudar. Zero. Então, assim, a pessoa que estuda na AMBRA, ela vai ter um título da AMBRA. Esse título da AMBRA tem uma nacionalidade, nacionalidade dos Estados Unidos. Dentre as pessoas que conquistaram o título de mestre pela AMBRA, que tem um título americano, algumas delas optaram por pedir a revelação no Brasil. Curiosidade para vocês, tem algumas pessoas que eu peço para a pessoa pedir a revelação no Brasil. De novo, eu peço para a pessoa pedir, porque ela não quer pedir, porque ela não vê sentido nisso. Aí eu falo, fulano, você pode pedir, por favor? Só para a gente ter um caso e contar lá para algumas pessoas na internet, você percebe. Eu vou lá e peço para a pessoa. Tem uma que formou agora que eu falei, a pessoa, Alfredo, ajuda a AMBRA se eu pedir. Eu falei, ajuda. Ela, eu vou pedir só para ajudar a AMBRA, porque para mim não faz sentido nenhum. Eu falei, não, pode pedir que nos ajuda. E a pessoa vai pedir. Então, assim, nem todo mundo pede, mas algumas pessoas pedem. Os que pediram, todos, nesse dia de hoje, em outubro de 2023, todos tiveram resultados positivos. Então, é um processo natural, corriqueiro, ocorre há muitos e muitos anos. Não é novidade nenhuma, não é restrito à AMBRA, é uma opção para pessoas que decidiram estudar em países diferentes do Brasil, solicitarem no Brasil esse processo. Curiosidade, contar uma história, se a gente pegar ali o pessoal que estudou na virada do século no Brasil, em qualquer universidade brasileira, especialmente nas públicas, a maioria dos professores tinham feito mestrado ou doutorado no exterior. De novo, a maioria dos professores de universidades no século passado, que tinham mestrado e doutorado, nas universidades de excelência, nas melhores universidades brasileiras, eles fizeram mestrado ou doutorado no exterior. Até hoje, várias pessoas, que são professores de universidade de elite no Brasil, fazem mestrado ou doutorado no exterior. Então, estudar no exterior é uma opção. Estudar na AMBRA é uma opção para quem quer estudar na AMBRA. E a revalidação, ela pode ser feita, no caso da AMBRA, ela já foi feita. O juro conseguiu em quantos dias, Natacha? Quantos? Não foi meses? Não, foram 32. 32 meses, semanas... Não, 32 dias. 32 dias. 32 dias. Boa. Eu até já cheguei aqui na pergunta da Camila Leal, né? Boa. E aí eu vou falar duas coisas e as duas se complementam. Então, nós sabemos, né? Eu sei que as instituições, elas fecham parcerias, convênios, para auxiliar nesse processo de reconhecimento, né? E aí eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre essas parcerias e convênios. Até a professora Camila Leal, né? Escreveu se existe algum projeto da AMBRA para ter uma parceria com universidades no Brasil, para facilitar esse procedimento. E eu vou deixar você primeiro me responder isso, porque depois eu quero perguntar outra coisa, que é sobre isso também. Então, a pergunta é sobre convênios, né? É. Como que é esse processo? Existe isso? A gente sabe que existe. Fala um pouquinho sobre como isso funciona. Tá. Então, assim, convênios... A gente já teve convênios no passado, na AMBRA. Hoje a gente não tem nenhum convênio vigente. E o desafio de convênio, gente, é assim, ó... Bem honesto e bem aberto, como tudo aqui na AMBRA. Um convênio, ele é algo voluntário. A universidade AMBRA firma um convênio com uma universidade brasileira. Nesse convênio, é um convênio de interesse mútuo entre as duas instituições. Então, existe um interesse mútuo entre elas. A qualquer momento, a AMBRA ou a universidade brasileira podem encerrar esse convênio. Então, qual é o desafio da pessoa entrar baseada em um convênio? É porque, quando a pessoa entra, ela não tem o título dela. O título dela é lá no final. Então, por exemplo, se a AMBRA... A AMBRA não tem doutorado hoje, tá? Ok? Então, hoje a AMBRA não tem doutorado. Se a AMBRA abrir um doutorado hoje e a gente tiver um... Firmar um convênio, por exemplo... Eu tenho algumas universidades que eu converso e o pessoal... Poxa, Alfredo, se a AMBRA abrir um doutorado, a gente faz um convênio. Eu falo, ok. Aí, vamos pensar. Se a AMBRA abrir um doutorado hoje e a gente assinar um convênio, esse convênio, ele pode cair a qualquer momento. Mudou o reitor, mudou o pro-reitor de pós-graduação, mudou o coordenador do curso na Universidade Brasileira, o convênio pode cair. Essa é a honestidade, a sinceridade do convênio. Então, entrar baseado num convênio é muito difícil. Por quê? Porque o convênio não vai garantir que lá na frente esse convênio vai gerar resultado pra você. Ele gera resultado hoje. Quem tem hoje o título, no momento em que o convênio tá valendo, essa pessoa vai lá e pode se aproveitar desse convênio. Tem um vídeo do Francisco de uma hora que tá no YouTube. Procure aí revalidação mestrado na AMBRA e procure um vídeo longo que ele esclarece bem isso. Então, assim, é possível fazer convênios, tá? No entanto, o desafio do convênio é que quando a pessoa entra no mestrado ou no doutorado ou em qualquer outro curso, ela tem um tempo até ela concluir o curso. E a revalidação só pode ser solicitada quando a pessoa recebe o título dela, quando ela tem o diploma dela de qualquer universidade no exterior, ou seja, da AMBRA ou de outras universidades. E aí, eu vou comprometar a minha pergunta. Então, se eu tô buscando uma instituição pra fazer um mestrado, seja aqui nos Estados Unidos, enfim, tem que ser estrangeiro, óbvio, né? Porque eu tô falando de revalidação e reconhecimento no Brasil. Mas essa instituição fala pra mim que tem uma parceria pra fazer essa revalidação, esse reconhecimento. Meio que você já respondeu, mas vamos lá. Esse processo, ele é garantido? Então, se eu falar pra você, ó, eu tenho um convênio, é garantido que vai revalidar o título da pessoa? Natasha, aqui na AMBRA, nós não nos... Se a gente tiver um convênio, é muito difícil a gente se sentir confortável em garantir. É o que eu digo garantir. Por exemplo, eu vou sair aqui do escritório, eu vou atravessar a rua, vou pegar meu carro na garagem e vou dirigir até lá em casa. Eu não tenho garantia que eu vou chegar vivo em casa. Nenhuma. Nenhuma garantia. Então, como é que eu ou a AMBRA, nós vamos garantir que uma pessoa que tá querendo estudar na AMBRA, eu não sei nem se ela vai formar. Primeira coisa, eu não sei se ela vai formar, eu não sei se ela vai fazer os trabalhos que tem que fazer, eu não sei se ela vai estudar o tanto que tem que estudar pra ter o título da AMBRA, eu não sei se ela vai conquistar o título da AMBRA. E não sei quando essa pessoa vai conquistar o título da AMBRA. Pode ser dois anos, um ano e meio depois, dois anos e meio depois, três anos depois, quatro anos, cinco anos, ela tem até cinco anos de prazo pra conquistar o título da AMBRA. Então, como é que eu vou garantir que a pessoa vai ter a revalidação se quem revalida é uma outra entidade? Veja bem, eu garanto o que tá sobre o meu controle. O que tá sobre o meu controle? Escolher os professores da AMBRA. Definir como funciona o processo de ensino-aprendizagem da AMBRA. Escolher os mestrandos que na AMBRA estudam. Então, eu posso garantir o quê? Que você vai ter um super mestrado. Posso garantir que você vai fazer uma belíssima dissertação de mestrado. Eu posso garantir que você vai ter um networking de valor e que eu vou te apresentar pra cem pessoas intelectualmente prósperas. Cem pessoas que você gostaria de conhecer na vida. E eu vou te apresentar pra cem pessoas que vale a pena você conhecer na vida. Isso eu garanto. Agora, eu não posso garantir que alguém de uma outra universidade vá assinar um papel. Daqui a dois, três anos. Entende? Assim, aí é uma questão de princípios e valores morais. Então, princípios e valores morais do Alfredo e da AMBRA seria uma irresponsabilidade nós garantirmos isso. Se alguma universidade garante isso, eu recomendo que você não estude nessa universidade. Mas aí é uma opinião pessoal minha. Opinião pessoal do Alfredo. Porque é muito agressivo eu garantir um negócio. Porque é o seguinte, e se a universidade não quiser, se ela mudar de ideia, como é que você força ela a fazer? A universidade, gente, ela tem o direito de mudar de ideia. Ponto final. Quem diz isso, Alfredo? A Constituição do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, disse que o processo é dentro da autonomia constitucional universitária. Portanto, ela tem autonomia para decidir hoje e terá autonomia para decidir amanhã, a não ser se mudar a Constituição. Então, a pessoa não pode afirmar que a universidade vai revalidar. A gente não pode fazer essa afirmação. Eu posso afirmar o que está do meu controle. Posso afirmar que você vai ter um excelente mestrado. Eu posso afirmar que o nosso mestrado é de altíssimo nível, comparado aos melhores mestrados do mundo. Eu posso afirmar que as minhas disciplinas são disciplinas modernas. Eu posso afirmar que o meu mestrado não é um mestrado ideológico, que a gente não fica aqui discutindo ideologia. Eu posso afirmar que o nosso mestrado gera resultado útil para a sociedade. Eu posso afirmar que você vai sair um profissional muito melhor do meu mestrado. E isso tudo eu garanto. Eu posso afirmar que eu vou te apresentar para 100 pessoas que vale a pena você conhecer e que você vai aprender muito. Isso eu garanto. E a Ambra garante. A Camila Leal, ela falou aqui sim, sem dúvida, já estou colhendo, recomendo. E a Dani Monteoli falou, quero e ainda farei o mestrado de Compliance da Ambra. Que ótimo. Dani, eu sei quem é a Dani. Se não me engano. Vamos continuar aqui, então. Na primeira turma de mestrado, você informou os mestrandas que não haveria possibilidade de revalidação do título e que não era esse o objetivo, né? Isso foi informado porque você achava que, na verdade, não haveria essa possibilidade ou tinha algum outro motivo, ou tem um outro motivo para você usar essa abordagem. E, Natasha, a gente tinha certeza que tinha a possibilidade de revalidar. Por que a gente disse que não era? Veja bem, a gente estava lançando um mestrado. Nós tivemos 178, não sei, mais ou menos isso aí, de inscritos no processo seletivo. A gente queria selecionar 14 pessoas. Então, se eu tivesse entrado no processo de revalidação naquele momento, nós teríamos, provavelmente, 500 pessoas interessadas em estudar conosco. E essas 500 pessoas iriam demandar 30 horas de profissional de atendimento da Ambra por pessoa, ou seja, 500 pessoas vezes 30 horas, você faz a conta, vai dar 15 mil horas humanas de atendimento para a gente falar com essas pessoas. É inviável a Ambra falar com essa tanto de pessoa para explicar o que precisa ser explicado. E trabalhar o que precisa ser trabalhado para atender, para fazer processo seletivo, etc. Tem gente que está dizendo, Alfredo, não é tudo isso. Claro que é. A gente faz entrevista aqui de 45 minutos a uma hora individual com cada pessoa e isso é só uma última etapa do processo seletivo. Eu tenho que olhar a documentação. A Natasha tem que falar, a gente tem que responder o WhatsApp, fazer ligações, fazer apresentação no Zoom, conversar, trocar 300 e-mail, mandar meio monte de coisa, analisar documento, ficar pensando, ler memorial, etc. São muitas horas de trabalho para a gente escolher uma pessoa. Então, seria inviável, humanamente, com a equipe que a gente tinha, a gente investir 15 mil horas para selecionar 14 pessoas. Então, como a gente fez? A gente disse assim, olha, este mestrado é para quem aceita um título da Ambra e não precisa revalidar, e não quer revalidar. Se você aceita e entende que não quer revalidar, venha conosco estudar. Se não, não dá para estudar na Ambra. E, das 14 pessoas selecionadas, eu tenho tudo isso gravado na entrevista. O que aconteceu? Meses depois, a gente mudou a abordagem. A gente falou que era possível, que a gente já sabia que era possível. E a gente falou que era possível. E essas 14 pessoas que entraram, eles esqueceram disso. Por que eles esqueceram? Porque a Ambra mudou a comunicação. Então, naturalmente, que o Júlio, que entrou na sua primeira turma, esqueceu. Naturalmente, que o Júlio pediu a revalidação e revalidou. O Pedro Bolívar, se eu falar com ele, ele vai dizer que não lembra disso. Mas ele também revalidou. Agora, eu tenho a gravação da entrevista de todos eles. Então, foi uma abordagem. Da mesma forma, no dia que a gente tiver doutorado, nós vamos fazer o mesmo processo seletivo. Eu vou abrir aqui 10 vagas de doutorado. Aí, por que eu vou abrir 10 vagas de doutorado, fazer uma divulgação, pra eu ter 600 candidatos, que vão me gastar 40 horas pra falar com 600 pessoas, se eu tenho 10 vagas? Eu vou dizer assim, ó, tem um doutorado, baita doutorado, você vai ter um título de PHD pela Ambra, etc, 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 dos Estados Unidos da América. Este título dos Estados Unidos da América, ele atende ao que você busca, ou você precisa de um título que seja facilmente revalidável no Brasil? A pessoa que disser que quer um título revalidável, a gente já vai tirar ele da lista, e não vamos gastar tempo com ela. Então, foi por isso que a gente fez isso, tá bom? Legal. A Caxa, vai falando aí com o pessoal, eu vou só acender a luz aqui. É, acho que apagou, né? Eu tenho mais duas questões, a gente tá aí batendo quase uma hora já. Vamos tentar responder essas perguntas ainda. E tem uma pergunta aqui também do Yugi Serraus, que perguntou também. Uma questão aí, eu vou deixá-la por último. Então, eu quero estudar na Ambra, né? Mas eu tenho medo, porque para mim só tem utilidade o título se ele for revalidado no Brasil. Então, a gente já falou sobre garantias e tal, né? Então, o interesse dessa pessoa é que o diploma seja válido no Brasil. Então, se a revalidação e o reconhecimento não pode ser garantido, qual a orientação que a gente dá para essa pessoa? Estude no Brasil. Eu ia falar isso. Estude no Brasil. Estude no Brasil. Assim, existem dois grandes grupos de pessoas. E é importante, quem está nos ouvindo, entender qual é o seu perfil. Eu não sei a resposta. A Natasha não sabe a resposta. Só você pode saber a resposta. Pessoas que querem um papel, um título brasileiro, tá? E pessoas que entendem assim, ó. As pessoas entendem assim, ela tem uma inquietude nela. Ela fala assim, tem alguma coisa que eu não sei no mundo. E eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu sou capaz de mais. Eu sei que eu sou capaz de gerar mais resultado. Eu sei que eu sou capaz de produzir mais. Eu sei que eu sou capaz de conhecer alguma outra coisa que vai me ajudar pessoal e profissionalmente. Para essas pessoas que entendem isso, que existe algo fora do que ela já sabe, que vai melhorar a vida dela pessoal e profissional, e que ela está buscando esse conhecimento aprofundado, o qual ela ainda não sabe qual é esse conhecimento, mas que ela quer entrar na elite intelectual e profissional da área dela, no 1% do 1% dos profissionais da área dela, para essas pessoas existe a AMBRA. Para uma pessoa que quer um papel, e somente o papel, rápido, fácil, barato, e o mais próximo do Brasil possível, existem outras saídas, que não é a AMBRA. Ok. A gente tem uma última pergunta, mas eu quero primeiro que você responda essa do Yubi Serralmo. Não sei se eu estou falando certo, eu acho que sim. Estou aqui mais duro. A última, antes da última. Ah, é que uma você já tinha e apareceu uma nova, tá bom, vamos lá. Apareceu uma aqui, aí eu quero que você responda para ele, porque tem, mas não tem muito a ver com revalidação, mas eu acho que é importante a gente responder. Ok. Então ele perguntou assim, com relação ao título, caso eu queira aproveitar para trabalhar nos Estados Unidos, terei o mesmo direito que um cidadão americano? Terá o mesmo o quê? O mesmo direito que um cidadão americano. O mesmo direito que um cidadão americano. O mesmo direito que um cidadão americano, a pessoa precisa virar cidadão americano. Então precisa ter o direito de votar, por exemplo, só cidadão americano pode votar. Ou, por exemplo, participar de um júri. Só cidadão americano pode participar de um júri nos Estados Unidos. É, mas ele perguntou, caso eu queira aproveitar para trabalhar nos Estados Unidos. Trabalhar, sim. Então, o estudo é uma coisa, imigração é outra coisa. E aqui não é AMBRA, tá? Aqui é qualquer universidade. Se você estudou na AMBRA, ou na Universidade de Miami, ou em Yale, no Brown, Dortmund College, whatever. Você precisa fazer um processo para pedir o direito, um visto para imigração americana para você residir, morar e trabalhar nos Estados Unidos. A pessoa que tem um visto para residir, morar e trabalhar nos Estados Unidos, certamente com o mestrado da AMBRA, ela vai ter muitos frutos, muitos ganhos. Vou dar um exemplo. A gente tem gente que mora aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Carlo Barbieri. Tem um livro dele aqui também, ó. Ele é executivo de uma empresa aqui no sul da Flórida. E ele fez mestrado conosco. E ele ganhou um prêmio do consulado brasileiro do trabalho da dissertação dele. Ele fez várias soluções, várias conquistas em torno do mestrado dele. Ele foi a segunda pessoa a defender um título de mestre pela AMBRA. Se não me engano, ele tinha mais de 70 anos quando ele fez a defesa do mestrado. E ele teve muitos frutos. Grande amigo que a gente viveu aqui em torno do que o mestrado da AMBRA me deu. Uma pessoa maravilhosa. E teve muitos frutos nos Estados Unidos. Decorrente de quê? Do mestrado que ele fez na AMBRA. E, claro, de toda a trajetória dele profissional. Então, assim, a pessoa que faz mestrado na AMBRA, se eu tiver duas pessoas iguaizinhas, uma fez mestrado na AMBRA, a outra fez mestrado no Brasil, provavelmente o do mestrado da AMBRA é mais interessante para a pessoa profissionalmente nos Estados Unidos. No entanto, essas duas pessoas têm um desafio antes, que é um desafio de imigração, que não tem nada a ver com a AMBRA, não tem nada a ver com estudar em nenhuma outra universidade do Brasil. Tem a ver com a pessoa ter características que a imigração dos Estados Unidos entenda que ela tem e confira para ela um visto. Tá bom? Respondeu, Natália? Acho que ficou alguma dúvida sobre isso. Não, respondeu. A gente só está recebendo mensagem do Ricardo Castro Cajazeira. Ele falou assim, estou recebendo vários feedbacks positivos sobre a AMBRA, de colegas renomados. Com certeza me candidatarei nas próximas turmas. Ah, boa, Ricardo, boa. Ricardo, se você qualquer pessoa que fala com quem tem um título da AMBRA, é o seguinte, vou dar uma dica. Você não quer estudar na AMBRA? Não pergunte nada para quem na AMBRA estudou. Se você perguntar algo para quem tem um título da AMBRA, você vai ficar com vontade de estudar na AMBRA. Por quê? Quantas pessoas que têm título da AMBRA e reclamam da AMBRA? Zero. Zero. Tá certo. Vamos para a última pergunta aqui. A gente já entendeu que a AMBRA não foca só em revalidação, né? E aí, eu gostaria de saber o que de fato a AMBRA entrega para quem faz mestrado. Boa. Faz mestrado aqui, né? Na AMBRA. Boa, Natacha. Então, o que a AMBRA entrega para quem faz mestrado? Eu entrego uma série de conhecimentos aprofundados para você, que você ainda não sabe que esses conhecimentos vão te fazer um profissional muito melhor do que você já é, que vão te transformar em alguém capaz de resolver uma série de problemas complexos, que vão te transformar em uma pessoa muito mais produtiva. E eu te entrego, além desses conhecimentos, eu te entrego um título da AMBRA, eu te entrego uma série de marcadores intelectuais que outras pessoas vão perceber você como um profissional de excelência. Eu te diferencio dos outros profissionais que se parecem com você hoje. No futuro, você vai cada vez mais parecer e ser um profissional de excelência. E eu te ajudo, a AMBRA te ajuda a entrar na elite da elite intelectual e profissional da sua área, para você ser o 1% do 1% da elite intelectual e profissional do que você trabalha. Além de tudo isso, eu ainda te apresento 100 profissionais que vão valer a pena conhecer, que são professores, mestres e mestrandos da AMBRA. Não estou nem incluindo eu mesmo nesses 100 profissionais, tá? São outras pessoas, entendeu? E são pessoas que você vai olhar e vai dizer que vale a pena conhecer. E, de novo, 0 pessoas que já ouviram falar isso falaram que isso não é verdade, tá, gente? Eu falo isso há mais de 10 anos. O Robson falou, estou terminando o mestrado na AMBRA e sou fã, indico sempre. Boa, boa. E a Carol falou que ela é a próxima candidata da AMBRA. Boa, Carol. Vamos conversar. Espero que você venha ser mestranda conosco. E pode anotar tudo isso que eu falei. Se eu só me mando uma mensagem no WhatsApp depois, no dia que você comprovar tudo isso que eu estou falando, aí você me manda, Alfredo, um dia você contou uma certa coisa numa live e hoje eu assino embaixo de tudo aquilo que você diz. Aí você manda no meu WhatsApp, tá? Não se preocupa que no dia que você virar mestranda na AMBRA, você vai ter meu número de WhatsApp. E eu vou salvar o seu nome na minha agenda. Se você me mandar uma mensagem, eu vou saber quem é você. Você não precisa nem dizer, ô, Alfredo, aqui é a Carol que faz o mestrado na AMBRA. Não, se for mestrando na AMBRA, você manda uma mensagem no meu WhatsApp e vai aparecer o seu nome lá, porque eu tenho o número. Verdade. Então, a próxima turma do mestrado vai começar no dia 6 de novembro. É a última turma do ano, né? E as inscrições vão até o dia 20 de outubro. Falei certo? Falei. 20 de outubro. Você sabe disso, mas eu... É, eu falo isso todo dia. A semana que vem nós teremos as conferências do mestrado. Então, todo mundo que está aqui está convidado a participar. Elas vão acontecer no dia 11, 12 e 13. Acho que eu também falei certo. 11, 12 e 13. Mas a gente vai colocar aqui no Instagram. Fica de olho. Na conferência, a gente vai falar um pouquinho de cada mestrado. Então, é bem interessante quem está. Ah, eu estou em dúvida desse ou desse. A gente vai falar um pouquinho dos mestrados. Como que funciona o ensino da AMBRA. Metodologia do ensino. Enfim. Então, vocês estão convidados a participar. Lembrando, então. As inscrições vão até dia 20 de outubro. E as aulas vão iniciar dia 6 de novembro. Certo? E essas conferências vão ser no YouTube, né? É no YouTube? Isso. É isso mesmo. As conferências são no YouTube. Não são no Instagram. Mas a gente vai postar aqui. Então, fique ligado. A gente posta também no LinkedIn, eu acho. Acho que a gente transmite o YouTube e LinkedIn. Se não me engano, não sei se tem Facebook. Mas YouTube e LinkedIn é certo. Mas a gente vai postar aqui as informações nos Stories. Nos Stories. Como chamam? No Feed, né? Vamos postar aqui. E aí vocês vão ficar sabendo as datas, o horário, né? Nós vamos colocar aqui para vocês, tá? Eu ia falar, então, as inscrições do processo seletivo, tá, gente? Não é inscrição do mestrado. Então, tem que passar por um processo seletivo. O processo seletivo leva alguns dias. Então, é importante. Se você já está pensando em fazer, faz a inscrição. Porque tem algumas etapas que têm que ser vencidas. E a gente tem que conseguir vencê-las antes de iniciarem as turmas ali no dia 6 de novembro. Certo? Então, Natasha, eu pergunto para você. A Carol está perguntando aí na mente dela quais são as etapas. Ela decidiu que a AMBRA é a instituição dela. A Carol falou assim, Ah, eu sei que é desafiador ser a elite da elite intelectual e profissional de uma área. Eu quero entrar no 1% do 1% dos profissionais da minha área. Eu quero ser claramente um profissional de destaque. Eu quero ser uma pessoa cada vez melhor do que o que eu sou hoje. Daqui a dois anos eu quero ser muito melhor. E eu quero cada vez ter mais destaque profissional e superar ali os meus concorrentes. Que eu não preciso nem me preocupar com eles. E eu entendo que a AMBRA vai me ajudar. E aí eu garanto isso. Natasha, como é? Quais são as etapas para, do momento dessa decisão, até a pessoa, de fato, receber a cartinha de que faz parte do corpo de mestrandos da AMBRA. E é engraçado porque você falou que a Carol está pensando nisso e ela está mesmo. Ela escreveu aqui processo seletivo e botou um bonequinho assim, meio desmaiado. Eu tenho essa habilidade. Às vezes eu leio o pensamento das pessoas. Então, Carol, para você e para quem está aqui e quer entender como funciona esse processo seletivo, a gente tem mesmo algumas etapas. Então, a gente inicia com uma inscrição. Depois dessa inscrição, você vai mandar a sua documentação. Nós vamos analisar a documentação. Após essa análise, estando tudo correto, a gente vai mandar alguns e-mails para você, que são as etapas da taxa de inscrição no processo seletivo, o memorial descritivo, que é um documento que nós vamos enviar o modelo. Você vai preencher, respondendo algumas questões, mandar de volta para nós. E, por último, uma entrevista por videoconferência com alguém aqui da área de admissões. Tudo isso é o pacote de candidatura para você se candidatar a um mestrado da AMBRA. Ele vai ser analisado por uma banca de três pessoas. E você vai receber a aprovação ou não após um período de sete a dez dias. Quando a gente está muito pertinho de finalizar o processo seletivo, a gente tenta correr para fazer com que vocês consigam esse resultado antes. Por isso que eu disse, quem está afim, já tem certeza que quer fazer o mestrado, vamos lá, se inscreve, porque tem um período de tempo e a gente precisa desse período, porque não é todo mundo que entra mesmo. O pessoal acha que se eu pagar, eu já sei que estou dentro. E não é bem assim que funciona. Nós temos uma quantidade de vagas. Carol também falou ali que ela está em dúvida. É, Natasha, para essa pessoa que falou que se eu pagar, eu estou dentro. Gente, é só testar. Testa. Paga a taxa de inscrição, escreve uma bobagem no memorial e veja se você vai estar dentro. Se você estiver dentro, você faz o print, coloca nas redes sociais. Eu te antecipo. Você vai ser recusado. E a Carol falou aqui que ela está em dúvida entre o mestrado em administração e compliance. Então, assiste a conferência. Vai ter uma conferência só do mestrado na área de gestão e vai ter uma conferência na área de compliance. Assiste as conferências para você entender como que funciona e ver qual que vai se adequar mais ao que você está buscando. Legal, tem bastante gente falando aqui. É, o mestrado de administração e compliance tem uma resposta aí para a Carol. Carol, você pode fazer qualquer um dos dois mestrados e depois você faz um segundo mestrado aqui na AMBRA. Fica rapidinho, menos de um ano, você tem um segundo título. O Marcos Magalhães, que foi a primeira pessoa a conquistar um título de mestre pela AMBRA, essa história é engraçada. Eu estava falando com os professores e eu falei para o Fernando, né? Eu vou contar uma história em off aqui dos bastidores da AMBRA. Aí eu falei, Fernando, está tendo umas apostas aqui de quem vai ser a primeira pessoa a defender uma dissertação de mestrado da AMBRA. O teu orientando, Marcos, está concorrendo. Tem uma galera apostando nele e tem outras pessoas aí que estão entre as primeiras. Aí o Fernando falou assim, como é que é? Eu falei, está tendo aposta para saber quem vai ser a primeira defesa? Eu falei, é. Ele falou, eu sou competitivo. Eu vou falar com o Marcos e a gente vai ser a primeira defesa de mestrado da AMBRA. E aí, de fato, de fato, o Marcos e o Fernando presidiam a primeira defesa de mestrado da AMBRA e para a gente foi muito bom. O Fernando é egresso aqui na AMBRA, estudou conosco e depois virou professor. E ele teve essa primeira defesa do Marcos, né? E, enfim, contei essa história, porque eu lembrei que o Marcos, além de ter feito a primeira defesa, ter sido a primeira pessoa a ter um título de mestre pela AMBRA, o Marcos também foi a primeira pessoa que teve um segundo diploma da AMBRA. Então, ele fez um mestrado em Direito, posteriormente ele fez o mestrado em Compliance. Então, quando a pessoa faz o mestrado em Administração, ela pode fazer o mestrado em Compliance. Quem faz o mestrado em Compliance pode também fazer o mestrado em Administração posteriormente e reduz o tempo e a pessoa tem dois tipos de mestre pela AMBRA. A gente chama de dupla titulação. Aí, Carol, essa foi para você, hein? E teve alguém que falou aqui sobre a Alana. Ela disse que o mestrado em Direito é excelente. Façam, já estou na dissertação. Super vale a pena. A Alana está na dissertação sendo orientada pelo professor Douglas. Legal. E a Alana participa aí, é uma das mais ativas do Nucleo, no Center for Advanced Studies in International Law and Politics. E o Paulo Marcio está mandando um abraço para você, Alfredo. Ó, professor Paulo Marcio, grande abraço. Muito bom. O professor Paulo Marcio é professor na Universidade FUMEC e ele está fazendo um visiting research aqui conosco. E ele acabou de concluir um projeto de publicação orientada, onde o professor Paulo Marcio teve um grupo de mestrandos. e ao longo de várias semanas ele ia trabalhando com aqueles mestrandos para que os mestrandos estruturassem de um texto que eles tinham feito em uma disciplina com outro professor. Curiosamente, é com o professor que eu mencionei o nome agora há pouco, o professor Fernando. E eles pudessem enviar esse trabalho para algum periódico ou congresso para publicação. Então, nós tivemos vários mestrandos que fizeram vários envios, então desenvolveram mais contato com os colegas, tiveram publicações, enfim. Tudo que a gente faz aqui é para, de fato, transformar os nossos mestrandos em profissionais da elite intelectual e profissional na área deles. O 1% do 1% dos melhores. 2% dos melhores. Então tá, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo direct aqui do Instagram, enfim. Tem vários meios aí para falar com a gente. Carol, não esquece, fala aí, manda aí uma mensagem que a gente compreta. E eu acho que é isso, né? Natasha, eu acho que é o seguinte, dê uma olhada lá no YouTube, pesquisa assim, o investimento no mestrado da AMBRA vale a pena, nem sei que resultado dá, mas tem alguns vídeos que a gente pergunta isso para mestrandos da AMBRA. Pesquisa lá, você vai ver o tanto que vale a pena. E, de fato, o melhor investimento que você pode fazer é o investimento intelectual em você mesmo. Tem duas coisas que a gente tem de grande valor, né? Algumas delas, enfim, tem família também, etc, Deus. Mas o nosso tempo e a nossa capacidade intelectual, e especialmente a sua capacidade intelectual, o que você pode fazer para melhorar o seu futuro. Não só melhorar você, melhorar a sua família, melhorar de novo os seus clientes, melhorar as organizações que vocês trabalham, seja um órgão público ou uma empresa privada, e, consequentemente, melhorar a sociedade. A gente melhora a sociedade quando a gente melhora a nós mesmos. Quando eu busco transformar o Alfredo de 2025 em uma versão muito melhor do que o Alfredo de 2023. E você que decide que em 2025 você quer ser uma versão muito melhor do que a versão que você é hoje, pessoal e profissionalmente, faça o mestrado em uma instituição de excelência. Existem algumas instituições de excelência no mundo. A AMBRA é uma delas. Nosso mestrado não é um mestrado simples, rápido, fácil e barato. Mas é um mestrado que vai te dar muito conhecimento, que vai te dar grande capacidade de resolver problemas complexos, e que vai transformar você em um profissional cada dia melhor, e que cada vez mais você estará na elite, da elite intelectual e profissional. E se é isso que você quer, venha conosco. Estamos aqui te esperando. Grande abraço. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, Alfredo. Até mais. Até o próximo AMBRA Responde. Até o próximo AMBRA Responde. Até a conferência, hein, pessoal. As conferências são muito bem. Boa. Então tá, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.